Muito bem, bonitos Mais um sucesso Pros corações apaixonados Betty Mota faz pra você Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Cara que eu já tô bonita E que ainda pensa em mim Quando vai se deitar E quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Pente pra essa mina inocente Fala que ainda vai ser mês Quando a sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Te Pente pra mim É o que eu gosto Muito mais um semiluco Mais eu te adoro Tente, 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 tente Tente, tente, tente Então pede sempre Que eu te provoco Pente pra mim É o que eu gosto Muito mais um semiluco Mais eu te adoro Tente, 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 tente É desse jeito que eu te provoco Olha, meu amor Olha, meu amor E me conto as mentiras só pra me agradar Fala que eu sou tão bonito E que ainda percebi que é isso, bonito Só se quando acorda todo dia surpreender O pensamento pode ser que seja eu Que eu peço e presta-me de você Alô, João, meu querido, aquele abraço pra você O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou ao mar doendo Eu vou ao mar sofrido Chama numa rocha Arrocha domingo, vem! Vem que pra mim É o que eu gosto O que mais você me ilude mais eu te adoro Vem que me ainda sente É desse jeito que eu te provoco Vem que pra mim É o que eu gosto O que mais você me ilude mais eu te adoro Vem que me ainda sente Que fico ser carente É desse jeito que eu te provoco Pente pra mim É o que eu gosto Conto mais um sêmenão demais Eu te adoro Vem-me no interesse E viz de ser carente É desse jeito que eu te provoco Pente pra mim É o que eu gosto Conto mais um sêmenão demais Eu te adoro Vem-me no interesse E finge ser carente É desse jeito que eu te provoco Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e não me atendi mais Acho que só deixa gostar Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não me assusto nunca mais Quero ouvir a tua voz Digo que não ligo mais Quem sabe solta a voz Se eu quero ouvir assim Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Diz que você não é consigo Alô, alô Alô, meu vento é meu Alô, alô Diz que você não é consigo Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Alô, fala comigo Alô, alô Amor Se te senta Amor 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 Não vejo ele Amor Amor Seis o meu coração Coração Coração